Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um videozinho de College Football 25, com a nossa TCU no último vídeo. Simplesmente um dos maiores jogos da história do College Football, um dos meus maiores momentos na história dos videogames. Se você não viu, assista o último capítulo, que foi simplesmente absurdo. Estamos aqui na Universidade do Texas, 4-1 na temporada. Vou mostrar pra vocês muito rapidamente, porque eu acho que não preciso mostrar sempre a situação da temporada. Estamos 4-1, perdemos o primeiro jogo que nós não jogamos, não éramos titulares. Depois nós pegamos uma streak de quatro vitórias seguidas, sendo algumas aí com drama. O time tá muito forte, Ken Cook tá cozinhando, o McAllister é muito bom, o James é muito bom, a nossa defesa é muito boa. E hoje nós vamos começar o vídeo enfrentando a Arizona State. É claro que nós vamos estudar antes, porque tem provas chegando. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que tá a situação. Prova em uma semana, né? Eu tô preparado ali, mas vou dar uma estudada só pra garantir, certo? Eu vou melhorar o meu leadership, que é a minha situação com o time aqui. Quero também virar um influencer, que é muito importante, virar um dançarino de TikTok. Acho que eu não preciso dar uma malhada, tá cheio aqui. O XP eu também não preciso, eu tô 84 de over já, olha lá em cima. Não vou aumentar meu XP agora. Então é isso, eu vou focar um pouco aqui no meu leadership e no meu local hero também, que tá subindo bem devagar. Certo? Bom, vamos pro jogo. E nós vamos pro jogo contra a Arizona State. Vazinho, mané! Vazinho, mané! Ô MVP, vê o pitch que eu postei lá no Twitter, mano. Pra você ver a virada que a gente fez. Simplesmente o maior jogo do futebol americano universitário. Tava o quê? 37 a 7, é isso? Porra dessa? Vambora, agora concentrar no jogo. Os caras tão 0-4, mas não tem mais bobo no futebol. Não tem mais bobo. Não tem mais bobo. Ah, ele dropou! Porra, Macalis. Pô, Macalis, eu não podia ter dropado essa, cara. Nossa, sentiu, hein? Deixa eu ver o que aconteceu, velho. Nossa. Todo drama! Todo drama! Eu tô recuando muito também, né, mano? Tem que recuar menos. Tô andando muito pra trás. Bonito, Kuki! Kuki! Vamos de novo, Kuki. Pior que tava low risk, ô Edu. Parada da academia. Bonito, Kuki. Dá uma descansada, Kuki. Dá uma descansada. O Kuki carrega esse time? Cara, o Kuki é muito bom. O oficial, de fato. De fato, ele é ótimo. Vou te dar pra nós. Tá bom, valeu, Kuki. Ué? Edinaldo! Tiziziz Corruption, mano. Que isso? Legal. Valeu, valeu, valeu. Fostal, vambora. O jogo tá pegado, hein? Vamos abrir uma vantagem aqui, time. Bora, Kuki. Kuki! Não, pelo meio, Kuki. Não ganhou jarda nenhuma. Cara, olha pra onde esse cara foi. Ele tava parado, mano. Por que que ele correu pra lá, mano? Filho da puta, me baita. Por que que ele correu pra lá, mano? Que isso, cara? Olha o que que tu fez, paizão. Nossa, me baita, velho. Vamos ver a defesa. Olha lá. Caralho, vamos jogar sério esse jogo, mano? Vamos embora. Não sei. Nice. Bora, meu cara. Tá bom, tá bom. Oito jardas. Nice! Nice, mano. Que beleza a rota que eu mudei, mano. Que beleza, velho. Baitados no Kuki Slant. Bonito de ver. Bonito, bonito. Não, pega, 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 tem que pegar, rapazão. Não, essa bota tem que pegar, rapazão. Aí. Mas aqui tá longe, eu acho, que fio de gol, não? Tava longe. Bora, Kuki, bora, Kuki. Vamos correr esse campo. Vamos correr esse campo, Kuki. Nice, Kuki. Que é, Kuki? Que é isso, cara? Bora, McAllister. Bora, McAllister. Me derrubaram aqui. Touchdown, Sun Devil. Calma, não tá perdido ainda. Calma. Caralho, mano. Que que é isso, velho? They're gonna open this drive with a pass. Now improvising. Trying to escape and get it himself. He... He's looking to throw it. Ah, dropa não, McAllister. Right back up top on second and ten. He's gonna run it. On the run and he'll slide. Kendrick, la barbie atatou novamente. They do it here on third and short. They convert. This offense has been so... Did a great job. He went backwards, retreated, gave up some ground. They didn't give up the outside. Got the sack on the front. Cara, vai ser um segundo tempo. Running back searching for a hole. Vai ser um segundo tempo complicado. Vamos embora. Pô, o placar nem tá tão difícil, mano. Só que eu tô complicando, mano. Aparentemente existe bolo no futebol. E somos nós. Era pra dar o carrinho, cara. Que pulo é esse, paizão? Tá maluco? Quer se machucar? O que que tá acontecendo com o meu jogo não tá encaixando, cara? Conta esse time. Pô, esse time não é difícil, J.Pleys. O que você tá fazendo, paizão? Olha o Kuki. Me salva, Kuki. Me salva, Kuki. Bora, Kuki. Me salva, Kuki. Vai tomar no Kuki, Fluminense. Me salva, Kuki. Me salva. Ai, cara. O que que tá acontecendo, cara? Eu tô cagando no pau, velho. Depois de um jogo histórico como o último. Olha o Kuki, mano. First down, hein? Olha o Kuki, mano. Porrada que eu dei no maluco. Vocês viram? Toma! Caralho, esse lado esquerdo aqui da defesa dos caras é muito forte, mano. Tem que correr pro outro lado. Caralho, fomeu recuperado. Meu Deus do céu! Olha o que esses caras iam fazendo comigo. Pelo amor de Deus, gente! Pelo amor de Deus, gente! Ai, caralho, cara. Ah, e na hora que eu passei pro círculo... Ah, mano, que isso, cara? Nossa, horrível esse snap, meu! É o que a defesa sempre quer. E você quer falar sobre jogos? Agora fodeu. Primor de jogada. Uma jogada de bagra e uma jogada de gênio. Uma jogada de bagra e uma jogada de gênio. Uma jogada de bagra e uma jogada de gênio. Boa, minha defesa. Cara, o McAllister é muito marcado, mano. É difícil passar a bola pro McAllister, mano. Olha o cookie, mano. Ele tá pegando fogo. Deixa ele jogar. Que recepção do McAllister, pô. Fala dele. Fala do McAllister. Caralho, que bola, mano. Vai tomar no cú. Que bola, mano. 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 Cheguei no tesouro. Cheguei no tesouro. Essa foi... Essa foi de gênio, mano. Eu mudei a rota dele. Essa foi de gênio, mano. Nossa, mano. Olha isso, mano. Coisa linda, moleque. Coisa linda. Vamos defender. Beleza. Boa, coxa. Que bom runo ali. Ele vai passar. Vai tentar pegar ele. Abre o espaço no 25. Eu tentei dar um carrinho, ele não deu, velho. Ele não deu. Isso é um perigo. Continua a correr o clube. No foul starts, no penalties. Let that clock tick down. Vai tomar no cú, Fluminense! Isso foi lindo! Isso foi lindo! Isso foi lindo! Chee-se-you! 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 Olha o carinho pra lá e pra cá. Vocês viram? Bate na massa, garoto. Bate na massa, garoto. Acabou. Vitória adulta, mano. Começamos mal o jogo. Primeiro e segundo quarto mal. Depois a gente jogou bem no segundo tempo. Jogamos bem no segundo tempo. Ponto. Amém. Amém. Vambora. Nossa! Jogão, hein? Jogaço, hein? O Colorado é forte, mano. O cú é muito forte. Falei e me arrependi na hora. Vambora. Vamo pro jogo. Vamos pro jogo. Joga em casa. Vambora. O jogo é em casa. Vambora, porra. Vambora. O jogo é em casa. Os caras são fortes. Os caras num tom de bobeira. Mas a gente tá buscando o título. A gente quer o título nacional. Vamo jogar sério. A casa tá lotada. Vamo, 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 vamo. Nossa, de costas pra parede, hein? Vamo, Kuki. Tira a gente daqui, Kuki. Tira a gente daqui, Kuki. Kuki! Nice. Bora, porra. Mobas correntes. Mobas correntes. Não! Ah, de novo uma pick six? Não, meu querido. Vambora, vambora. Caralho, não acredito, cara. Vambora, time. Vambora, sem se abater, time. A gente já saiu de coisas pioras. A gente virou hoje uma partida de 34 a 7. Vambora. Vamo, Kuki. Nice, tá bom, tá bom, Kuk McAllister Vem pro meio aqui, ó Vem pro meio que eu vou te achar Vem, McAllister Vem, McAllister Nossa Calma, calma, tá no primeiro quarto Calma, tio Calma, só não pode entrar em choque 14x0, vamos entrar em choque Nossa, velho Que perigo isso aqui Boa, Palmer Boa, Palmer, tá bom, tá bom Ah, eu passei pro X, cara Vai rápido esse passe, cara Pelo amor de Deus Caralho, a defesa dos caras é muito forte, moleque Não tem espaço no fundo Eu tenho que correr e passar curto Tem que correr e passar curto Não tem espaço no fundo Não tem, não tem, não tem 17x0 Calma Bora, Kuk Bora, Kuk Boa, Kuk Boa, Kuk Boa, Kuk Boa, Kuk Fush down É fush down isso aí Vem, bora Vem, bora Vem, bora Vem, bora, vamos pontar Vamos fazer um touchdown agora Touchdown nesse drive Vamo, Kuk Vamo, Kuk Preciso de você I need you, boy Vamo, 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 porra Grita 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 O jogo é grande O jogo é grande O jogo é pra quem gosta de jogo grande Ele está no campo e ele é tão confiante em sua própria habilidade natural Que ele tem a habilidade de correr, ir para o primeiro giro e manter esse drive Vai, 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 vai Vai tomar no fundo, Luminense Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora, é isso? É, o jogo é grande, vamos defender agora Vamos defender agora Vamos defender O James é muito bom O Braylon James é muito bom Que cara bom Que cara bom Ele é muito bom Vamos defender Beleza, beleza Beleza, cara Tinha que encontrar o homem no primeiro giro Ele põe para o wideout Ele tem um homem aberto O expressway está aberto Eu te amo, McAllister Não sei se eu estou sendo precipitado em falar essa frase Eu te amo, McAllister Eu te amo, McAllister Coisa linda Coisa linda Big play 59 jardas O jogo é grande, porra Vamos correr Bora, Cookie Bora, Cookie Quebrou É Face mask Normalmente é da ataque Holding Offense Merda Paizão 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 Era o touchdown Paizão Você pisou Tá bom, tá bom Vambora, vambora Não Solta, solta, solta Solta Não tem tempo de reclamar Consegui, não consegui Não tem tempo de reclamar Leva a gente, McAllister Vambora, mais uma chance Vambora Mais uma chance Vambora Caralho Caralho Heavy heart Todo coração Quer dizer Nunca coração Quer dizer É Foda-se Heavy heart Vambora Terceiro, quarto Em andamento O jogo está empatado Senhoras e senhores Vamos, Cookie Uh Falada McAllister Curto, McAllister Os caras lá atrás Estão comendo Nosso ataque McAllister Curto 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 Caralho Protege a bola Tá bom Curto aqui no páreo Todo mundo correu pro mesmo lado Hado Legal! Não, Cook, era lá mesmo, Cook. O que você fez? Era lá mesmo, Cook. Solta. Ah, merda, cara. Fute gol, fute gol, fute gol. Nossa, cara. Eu tava olhando só pra direita agora. Beleza, Menefisa. Beleza, cara. Beleza, cara. Quatro jardins. Nice! Vamos, Macallister. Vai, 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 Cook! Vai embora, Cook! Vai embora, Cook! Vai embora! Vai embora, Cook! Ai, NT, Cook! NT, Cook! Tremendo passe. Tremendo passe. Vamos, Cook. Dentro do pocket, pautorando. O morro fechando. Fechando. Por dentro, por dentro, Cook! Para de hesitar, Cook! Tá bom, quatro jardas. Para de hesitar, paizão. Pô, confia no teu extinto. É por dentro mesmo, cara. Vai tomar no cú, Fulminense! Vai tomar no cú, Fulminense! Vamo, Macallister! Vamo, Macallister! Eu falei que o jogo era pra quem é grande, Macallister! Eu falei que o jogo era pra quem é grande, Macallister! É, Lick e Macallister, senhoras e senhores! Eu falei, mano! Eu falei, mano! Vamo, porra! Vamo, minha defesa! 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 Tá 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 Eu falei, calma cara, bota atenção no serviço Pô, eu empalei, calma, ó, 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 calma, porra, calma A gente tá jogando de sacanagem não, porra Calma, não tem mais bobo no futebol, não tem mais bobo no futebol Gasta o relógio agora, gasta, 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 gasta A gente tem que pontuar agora, ele já tá em zona de fio de gol É só não fazer merda Olha o Cook, mano, ele tá querendo, ele tá querendo Será o Cook? O Palmer não foi o Cook Importante dizer Importante observação Porque não foi o Cook é minha Cara, que jogaço que a gente fez, hein, mano Pô, um jogaduto, controlando Tipo assim, pô, galera, a gente pode ganhar esse jogo Fica tranquilo Começamos 17 a 0 17 a 0 pros caras, mano Tá no fácil Porra, e no fácil, toma 17 a 0, filho da puta Ah, Cook Filho da puta, não Porra, Cook Tá difícil, hein, mano Trancaram, mano, trancaram Trancaram o garrafão pro Cook Excelente vitória Excelente vitória Excelente vitória Dando uma rápida olhada Como é que tá a situação da nossa conferência Estamos 6-1 na conferência Liderando e sonhando Com os playoffs Do College Football Se você gostou Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre Com o seu like e o seu comentário Que é muito importante Nos vemos no próximo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri